As doenças parasitárias têm vindo ao longo do tempo a ter crescendo, ao nível da sua incidência, e ainda dispersada, de muitos motivos, de muitas razões. São designadas doenças da pobreza, muitas delas, como é o caso da malária, como é o caso da escistosomose, são consideradas doenças tropicais negligenciadas e, em algumas regiões do planeta, são consideradas doenças emergentes ou reemergentes. Isso tudo tem um impacto social, não só ao nível da saúde humana, mas também ao nível da economia. Quando as pessoas são doenças, as pessoas não podem ir trabalhar. Uma doença como a malária também tem um impacto bastante grande por ser uma doença que afeta essencialmente crianças. Então, são doenças que promovem, de alguma forma, a desigualdade. A desigualdade entre regiões geográficas e a desigualdade entre os designados países ricos e os países de baixa renda. E, então, nesse contexto há, de facto, uma importância, uma importância crescente das doenças parasíticas, das doenças parasitárias. Num contexto de uma crescente importância destas doenças que têm vindo a ter nos últimos tempos, a disponibilidade de quadros formados e especializados na área da parasitologia médica parece que vai ganhar cada vez mais importância. E porquê? Porque nós vamos precisar cada vez mais de pessoas que tenham competências e que estejam capacitadas para poder ensinar, para poder trabalhar na parte do diagnóstico, na parte da investigação, na parte dos programas de controlo. E, neste momento da nossa experiência, sabemos que, de facto, existe uma demanda e existe pouca oferta desses quadros especializados. Um jovem que sinta uma inclinação ou uma vocação para trabalhar na área das ciências biomédicas, na área da saúde, e que tenha uma vocação e interesse de, por exemplo, trabalhar em áreas endémicas, em países tropicais, conhecendo realidades que são completamente diferentes das realidades das quais nós estamos habituados a lidar nos nossos países e nas nossas cidades, pois eu diria que esta seria uma opção para ter muita concentração para esses olhos. A parasitologia médica permite adquirir todo um conjunto de competências e de capacidades que serão bastante importantes, essenciais até, para o desenvolver de atividades, sejam de investigação, sejam de ensino, sejam de gestão de programas, e que são atividades para as quais, no mercado de trabalho, não existem muitas opções. Uma das belezas da minha profissão é, precisamente, eu não ser capaz de lhe descrever um dia a dia, porque os nossos dias são tão variados que fica difícil eu lhe poder dizer como é que começa o meu dia às nove horas, de manhã, à tarde. Eu posso ter um dia em que passo, teste, onze horas em frente ao computador, ou para pessoas que escrevem um projeto, ou para pessoas que escrevem um artigo, mas eu posso ter um dia completo numa sala de reuniões, ou num anfiteatro, a assistir a uma palestra no âmbito do congresso, ou posso estar um dia inteiro no laboratório a fazer testes, a fazer análises, ou posso estar um dia inteiro no terreno a fazer coietas de material biológico num país africano ou no Brasil. Então, há toda uma diversidade que eu, a minha opinião, acho que é uma das características mais apodativas da minha profissão enquanto investigador, e enquanto investigador nesta área, em particular na área da Paracetologia Biológica. Tchau. Tchau. E aí